Música 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 Acuma... Buena dimineata doamne, acum am plecat de casa Da, da? Então, vamos lá na gala Ah, sim, não é A gente vai lá O que é? 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 Amor é? O que é? O que é? O que é? Não se olha a planta, não é? Ele é um descendo O que é? O que é? Aia não se deu uma frita, não se deu. Aia, se deram a dura, ela se torna para mim e se mergue, não se deu. O que é isso? Aia não se deu uma frita, não se deu. O que é isso? Al сделал vídeo. Vai engrazar aеленime dos ainda. Olha o que eu sou. Olho, muito bom. Tumba, tudo aqui, tudo aqui? Quantos são? Tumba, tudo bem boiado. Tumba portando, Yangon, desperate inverti, Esforça, melhor, Deus c�? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.